Rondônia tem 46,6% dos leitos hospitalares destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados. Segundo dados divulgados através do painel da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, o número é a soma dos leitos de UTI e clínicos. Ao todo, Rondônia possui 270 leitos hospitalares disponíveis para o tratamento da Covid-19. Desses, 144 estão disponíveis no momento. De acordo com as informações, esse relatório foi fornecido no dia 1º de dezembro. E ainda conforme as informações, não há nenhum paciente aguardando por um leito hospitalar. No Hospital Semetron, em Porto Velho, a taxa de ocupação da UTI Covid-19 é de 90%. De acordo com o relatório da CESAL, dos 20 leitos disponíveis, 18 estão ocupados. No Hospital de Base, a ocupação é de 80%, com 8 dos 10 leitos disponíveis ocupados. No Hospital Regional de Cacual e no Hospital de Urgência e Emergência de Cacual, o Euro, a taxa de ocupação é de 100%. Nos dois locais, há um total de 9 leitos de UTI disponíveis e todos estão ocupados. Até a próxima.